Apoisão, Washington Melo, Rádio Central. Moser, o que dizer sobre esse resultado inesperado, 5x1, a pressão da torcida no final? Gostaria que você falasse de toda essa situação, o que você achou da torcida pedindo a sua saída? Bom, o pior resultado da minha carreira até agora, sem dúvida, mais de 160 jogos, com certeza essa é a derrota mais dura. Em relação ao torcedor, entendo de verdade a insatisfação deles, porque realmente foi um resultado bem duro para nós. Agora nós temos duas escolhas. Como você sai de um resultado desse? Mais fortalecido ou você se abate cada vez mais? Eu costumo, como na minha vida nunca nada foi fácil, enfim, pode ter certeza que eu vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. É óbvio que eu entendo e entendo de verdade a insatisfação do torcedor. Falando um pouquinho do jogo, os episódios foram bem desfavoráveis hoje. Então, com oito minutos você toma dois gols, aí você faz o 3x1, toma o quarto gol em seguida, com cinco minutos no segundo tempo você tem um jogador expulso para tentar uma reação. Enfim, tudo que era para dar errado aconteceu na noite de hoje. Então, é duro assim, porém, eu sou um cara que não desisto nunca, vou continuar sempre com a minha rotina de trabalho, quer chegar primeiro e sair por último, enfim, mas entendo de verdade a insatisfação do torcedor. Jamais vou pedir para sair, hipótese alguma, até porque nós temos três jogos pela frente com chance de classificação ainda. Por mais que a grande maioria não acredite, mas, assim, são três jogos, nove pontos para disputar. Nós temos dez, nós temos chance de classificar ainda. Então, tudo pode acontecer, o futebol é legal por causa disso. Nós, sábado, já temos um compromisso importante, é se preparar para sábado. E sábado, se você ganha, tudo o que aconteceu no dia de hoje, ele é esquecido. Porque quando você ganha e perde no outro jogo, já é esquecido o que você ganhou, aquilo que você fez de bom já foi esquecido. E, da mesma forma, quando você perde com uma derrota como essa. É dura, dura. Mas, se você ganha no sábado, o jogo de hoje, ele já é esquecido também. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar a Ferroviária no sábado. Jogo duro, a Ferroviária está em uma situação difícil. E é isso. Eu acredito muito em preparação, por mais que nós só temos dois dias de preparação, é descansar, se preparar, estudar da melhor forma possível a Ferroviária para tentar o resultado positivo lá. Mozer, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Como motivar o time? Lógico, o time vem embalado, duas vitórias importantes, e acaba tomando uma ducha de água fria com essa derrota. Muito grande. Exato. Como motivar o time, exatamente para essas três partidas que restam, para não deixar perder aquele otimismo e aquele bom momento que vinha com as duas vitórias anteriores? Nós não vamos deixar perder. Eu acredito muito em motivação interna. Eu não acredito no treinador motivador, treinador que mostra vídeo. Eu respeito todo mundo, e quem faz isso, respeito de verdade, mas eu não sou esse cara. A motivação é uma coisa, ela é interna. O jogador, ele é profissional, ele ganha para isso, ele faz o que gosta, ele faz o que ele sonhou desde a infância, então, ele tem que chegar aqui motivado. E pode ter certeza que nós vamos estar motivados para sábado. Nós vínhamos de duas vitórias, eu acreditava, sinceramente, que nós íamos ter a terceira vitória dentro da nossa casa. Mas, assim, a gente toma porrada na vida, é assim, você toma porrada, você cai, você levanta, e assim é a vida. Pode ter certeza que eu, particularmente, vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. É duro, muito, muito duro. Muito duro. Eu nunca tinha tomado cinco, nem quando fui treinador de categoria de base, nem agora, há três, quatro anos como profissional. Mas tudo tem um propósito, você aprende muito mais com os erros, pode ter certeza disso. E é aprender com um resultado como esse, que realmente é um resultado bem duro para nós. Porém, assim, nós temos obrigação de sair mais fortalecido de um resultado como esse. E, como eu falei antes, eu falei, eu acabei de citar aqui, nós temos nove pontos para disputar. Então, tudo pode acontecer. Eu acredito, tenho certeza que os meus jogadores acreditam. É duro o golpe? O golpe é duro. Mas, a partir de amanhã, nós já temos que pensar na ferroviária. E ainda bem que tem um jogo no sábado, né? E aí é tentar mobilizar para tentar vencer no sábado. Mozart, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan, nos Campinas. Depois de uma goleada como essa, como foi aqui no Brinco de Ouro, na sua opinião, qual é o primeiro motivo, assim, do técnico? Dá moral para esses jogadores titulares, ou você dá mais minutagem para jogadores que não vêm tendo sequência no Paulistão? Obrigado. Bom, obrigatoriamente, eu já vou ter que fazer duas trocas, né? O Castanho está suspenso e o Jamers está suspenso. Assim, nós ganhamos dois jogos seguidos e praticamente o mesmo time que perdeu hoje. Então, quando se ganha, não está tudo certo. Quando se perde, não está tudo errado, apesar de ser um placar bem elástico, assim, e é um golpe bem duro. Mas, eu, como treinador, tenho que analisar de maneira fria. Então, amanhã, eu vou assistir o jogo com calma para ver onde nós erramos. E hoje nós exageramos nos erros, e é óbvio, você não toma cinco gols se não aconteceram erros coletivos graves. Mas é corrigir, não tem muito o que fazer. Eu posso vir aqui e contar um monte de história. Eu, particularmente, não acredito nisso. Tem que absorver esse golpe, que é um golpe bem duro, corrigir o que tem para corrigir, se preparar, se mobilizar, e enfrentar de peito aberto a ferroviária do sábado. Não tem como eu vir aqui e contar uma história para vocês. Eu acho que a crítica é bem natural nesse momento. Como eu não tenho mídia social, eu acabo não vendo, que hoje todo mundo tem voz, então, enfim, eu acabo não vendo. Eu acho que é uma coisa positiva, principalmente nesse momento. Mas eu também não vejo no momento bom, no momento de elogio, eu também não vejo, porque o elogio também te influencia de maneira negativa, que acaba te cegando para os problemas que tem no teu time. E nesse momento também, nós temos lacunas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos preencher, e pode ter certeza que o treinamento vai fazer com que a gente melhore. Não tem outro caminho. Boa noite, Moza. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. O Guarani até criou a primeira chance de perigo ali, no Cabeça e com o Gênison, mas foi dois lances de desatenção que acabou culminando nos dois gols do São Bernardo. Essa desatenção, ela pode estar relacionada ao curto intervalo de jogo entre uma partida e outra, ou até ao desgaste que isso causa? Ou foi algo pontual, só assim? Bom, seria fácil para mim chegar aqui e usar isso como muleta. Não vou fazer isso, não vou mesmo, porque eu costumo sempre assumir a responsabilidade, não vai ser diferente. É óbvio que nós, internamente, vamos analisar o jogo de maneira bem fria, ajustar e nos cobrar, como eu sempre faço. Mas os episódios, eles foram bem desfavoráveis a nós hoje. Então, se você, vamos falar do primeiro gol, a gente rouba a bola, vai dar um chute para frente, desvia, volta para o centroavante. Eu acho que no lance do primeiro gol já aconteceu até um pênalti ali. sobra, acho que foi o Cristian até que fez o gol, 1x0. Escanteio, desvia, 2x0. Tomamos o terceiro, reagimos, fizemos o 3x1. Nós estamos criando até situações. No ataque seguinte do São Bernardo, 4x1. Com cinco minutos, eu perco o jogador. Então, enfim, eu acho que tudo que era para dar errado aconteceu hoje. Então, é duro de assimilar, mas, assim, eu não posso falar aqui que é o desgaste. Eu poderia falar tranquilamente, o São Bernardo era para ter jogado no domingo, não jogou, foi adiado o jogo, acabou sendo favorecido ainda, porque chegou mais descansado do que nós. Enfim, tem coisa que a gente não controla. O que nós controlamos é que nós erramos, e aí nós precisamos corrigir os eixos para não acontecer de novo. Simples assim, não tem muito o que falar, não. Moza, boa noite. Boa noite. Boa noite, da IPTV. Eu me lembro que, quando encerrou a partida contra o Botafogo em Ribeirão, você disse que estava muito incomodado pelos três gols sofridos naquele jogo. A primeira vez que o time tinha sofrido três gols. Hoje, você fez o 32º jogo pelo Guarani. E a gente lembra que, na Série B do ano passado, um dos motivos, pontos fortes para a reação, foi justamente aquela defesa mais sólida. Essas alternâncias, sofreu três lá, depois passou com a rede intacta em Sorocaba. Agora, toma cinco. Isso é um retrato de um time que ainda busca mais identidade, busca mais corpo, na sua visão. É um dos motivos dessa alternância? Concordo. Para mim, a parte mais difícil do futebol é você criar a identidade. Essa é a parte mais difícil, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Porque demanda tempo. Só que nós estamos no Brasil, eu fui jogador aqui, sou treinador há quatro anos aqui, e entendo que tempo é uma coisa que nós não temos. E, para mim, é bem natural lidar com esse tipo de situação. Mas identidade, nós já estamos construindo, mas ela, para ser enraizada realmente, ela demanda um pouquinho mais de tempo. E aí eu concordo contigo. A grande campanha que nós fizemos ano passado foi baseada em uma defesa bem sólida. Mas, quando a gente fala em defesa, é o time. Não é simplesmente os dois laterais, os dois zagueiros, o goleiro, a equipe. Nós, como equipe, precisamos criar uma identidade mais sólida. Na minha opinião, nós já estamos no caminho. Duas vitórias, elas ajudam nesse processo, porque a vitória te dá confiança, e, principalmente, na confiança, o jogador acaba acreditando mais nas informações que você passa. Mas eu, particularmente, esse jogo, eu acredito que foi um jogo atípico. Eu vou usar essa palavra, porque seis finalizações, quatro gols no primeiro tempo, isso é uma coisa atípica. Normalmente, não é uma coisa que acontece. O quarto gol, a bola desvia na sola do meu jogador, entra lá no trinco. Então, enfim, faz parte. Nós erramos. E eu, como treinador, assumo a minha responsabilidade, mas posso ter certeza que, a partir de amanhã, nós vamos corrigir e vamos chegar muito mais preparados para sábado, sem dúvida. E, assim, nós vamos, talvez, entender um resultado como esse ali na frente. Isso aí tem que te fortalecer. Nós temos duas escolhas. Ou você reage ou você se abate. Então, não tem muito o que falar aqui, não. E pode ter certeza que nós vamos reagir a partir de sábado. Não tenho dúvida disso. Boa noite, Moza. Boa noite. Victor Freitas, do BugriCast. O Guarani enfrentou hoje a segunda melhor equipe do Paulistão, na tabela de classificação. Está à frente de todos os times da capital, exceto o do Palmeiras. O Guarani encarou com seriedade esse adversário hoje, tendo em vista que tomou dois gols muito rápido. O Guarani sabia, tinha consciência que tinha o segundo melhor time do Paulistão pela frente hoje? Tínhamos. Pode ter certeza que nós tínhamos. Eu sabia da força do São Bernardo, da maneira que ele joga. Já joga praticamente há dois anos da mesma forma, mesmo sistema. Então, está bem enraizado no time deles. Eles contratam jogadores para esse sistema, e aí é mérito deles. Mas pode ter certeza. É que o jogo começou desfavorável a nós. Nós tomamos um gol muito cedo, tomamos o segundo muito cedo. E aí tivemos que tomar dois golpes como esse para poder entrar no jogo. Quando nós começamos a entrar no jogo e a criar as nossas situações, tomamos o terceiro, reagimos ainda e, enfim, o resultado final todo mundo já sabe. Mas pode ter certeza que nós sempre respeitamos todos os adversários. A gente se prepara da melhor maneira possível para fazer todos os jogos. Infelizmente, eu quero acreditar que foi um resultado atípico e pode ter certeza que esse tipo de coisa não vai acontecer mais. Tudo bem. Mozer Antônio Lupe, Rádio CBN. Meu questionamento é em relação ao jogo também. O que motivou a saída, tanto do Giovanni Augusto quanto do Isaac? O campo estava encharcado, estava difícil também. O jogador a menos. O que aconteceu para tirar os dois juntos? Campo encharcado, um jogador a menos. Eu já tenho que pensar no jogo de sábado. Vamos ser sinceros, estava 4 a 1 o jogo e eu com um jogador a menos. Pode acontecer do empate? Pode, mas é pouco provável. Nós tentamos, é óbvio que nós tentamos, mas eu já tenho que pensar no jogo de sábado. Eu tenho que preservar a minha jogadora. O quarto jogo em dez dias. E, para mim, no sábado é uma final. Então, eu tenho que preservá-los fisicamente para eles estarem em condições de jogar no sábado. Então, a ideia, e principalmente assim, é reforçar o meio campo. Eu estava jogando com meia como volante. Então, como já estava 4 a 1 com jogador a menos, eu deixei o Isaac e o Giovanni juntos praticamente 10, 12 minutos com jogador a menos, não aconteceu nada. E aí eu coloquei, eu fiz as trocas para fortalecer o nosso setor defensivo. E, mesmo assim, nós tomamos o quinto gol ainda e nós poderíamos ter matado a jogada no meio campo. Então, a lógica na minha cabeça foi essa. E aumentar a estatura do time também, para, de repente, uma bola parada, nós tentarmos o segundo gol.